Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vem cá, Andréia, vem cá, Andréia Tá aqui minha pilota de fuga, aqui, Andréia Galera, naquele vídeo anterior, né, ela Ela andou comigo, né, mas comigo na garupa Que é carro que namoração, mas olha os carros que eu tô namorando aqui, ó Que civíssimo No outro vídeo, né, ela andou comigo, eu tava na garupa, né, é mais fácil, né Mas hoje, galera, ela tá querendo andar sozinha Agora eu vou assinar um termo de responsabilidade, né, ela vai assinar um termo de responsabilidade Porque, ó, eu lavo a minha mão agora, viu E vamos ao vídeo, viu, galera Que negócio é isso ali, mano Cachorreiras Cuidado pro carro, viu, Andréia Galera Corta a câmera, corta a câmera, corta Nossa, ela tá filmando atrás, amor Tô filmando atrás pra ficar cegada Vou ligar a moto pra ela aqui Espera aí, você acha, Andréia, você acha que você vai cair? Não Tem certeza? Minha filha, cuidado, minha filha, a mão tá matando Minha filha Ó, eu vou ligar Espera o carro passar Espera o carro passar, galera E é dois O cachorro tá namorando, né A namoração, cachorro Galera, a moto tá ligada Vem, Andréia Vem, Andréia Vem, Andréia Vem, Andréia Vem, Andréia Pra baixo Vem, vamos chegar lá pra virar Você aperta Você para Eu despego Aperta a embreagem Cuidado Corta a câmera Vou acompanhar o vídeo Aperta a embreagem Vai Vai Isso é ela Vai Vai cair Meu, meu Aí o carro Será o carro Será o carro Aqui tá muito movimentado hoje Ei, galera Eu tô vendendo esse carro aí, ó Desconto Se quiser comprar É só mandar um zap aí Olha lá A vida é dura pra quem mora Não é verdade É o pobre Bora, bora Vamos ao vídeo Bora, bora Espera, Maranhinha Vai, bora Vai, bora Sai, Francieli Oi, Izinho Você vai, chamar? Espera o carro Izinho Sai, vem, cachoeira Sai, vem, cachoeira Sai, vem, cachoeira Vou pôr ali Minha espécie tá tremendo Devagar Devagar, menina Vai 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 Vai, não vem cá não, vai Dani Tá do meio, Dani Tá soltando devagarzinho Vai logo Ei, depois é pra cima, viu O resto só foi a primeira pra lá Vai E é melhor andar só de primeira Acelera, acelera A bicha é fera A segunda é pra cima Acelera, acelera, acelera A bicha é fera A rocha, acelera A bicha tá quarenta, Francieli Cuidado, Francieli Aê, garoto Isso é fera Agora, galera Eu vou virar a moto pra ela Porque ela não sabe ainda não É, pra baixo a março De novo, galera Vai Soltando devagarzinho Acelera Vai, acelera Soltando Devagarzinho Vai, velho Corre Pra cima Aê, acelera Solta, solta Freia Tá na frente, acelera Aê, galera Fera, fera A bicha é fera Viu aqui Manda o posto Se inscrever no canal Deixa o like Vai morrer Tá tremendo, galera A mão Tremendo É isso aí Eu gostei, viu Vai, galera Esse foi o vídeo Fala e manda o posto Se inscreve Se inscreve no canal Deixa o seu like Tchau, tchau Tchau, galera Ela falou Foi, se inscreve Se inscreve Deixa o like